E aí galera do canal Forgot Infinite Games, estamos aqui de volta com mais uma gameplay de Days Gone. Faz um tempinho que a gente não faz gravação aí, mas agora vamos voltar com tudo galera. E lá vamos nós dar continuidade aí ao modo campanha do jogo. Oi. Vamos ver o que é bom aqui pra gente. Ei, deixa eu perguntar, eu ouvi você chegando ontem à noite com a Rick e quem é o cara? Que cara? Boozer, o nome dele é William ou Bill. Eu sempre chamei ele de Boozer, não pergunte por quê. Eu não, quer dizer, ele vai ficar bem? Eu passei pra conversar com a Eddie e ele não parecia nada bem. É, ele vai ficar bem. Assim que ele melhorar, a gente vai pro norte. Valeu por passar aqui. Foi nada. Vamos lá, continuar então. Eu tô meio perdido aqui no jogo. Faz tempo que eu não jogo. Tem aí um arco que tá dormindo. E aí um arco que tá dormindo. Digo, tá aí? Sim, Rick, o que foi? Eu só queria dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Pois é, eu acho que não senti tanto quanto ele. Olha, a Eddie pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela vaga de bombas, eu estaria sofrendo tempo e isso. Vai sobreviver, então? É, que bom. Você lhe foi, tá? Não vai alterar. Eu acho que essa foi tranquila, hein, galera? Vai, você tem que sair, vai. Vai, você tem que sair. Vai, você tem que sair. Mata um, então eu não sei o que é ele. Uuuuuh, essa foi aqui de fogo! Isso acabou de me ajudar! Torne, torne, torne! Melhor! Não vou dar pra falar, não gostei! Fiquei pra uma vez galera! Que mergulho caramba! Poxa vida! E lá vamos nós fazer aí a missão, rode até o local, é uma missão. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vamos fabricar uns kits aqui. E tentando arrancar suas tribos. Recompensas, tem uma coisa que eu vou entregar? Como é que tá a vida? Ei, eu vi o Boozer esses dias, seu amigo né? Cara, que coisa horrível que aconteceu com ele! Ah, foi nada cara, ele vai tá bem daqui a pouco. Beleza, falou cara. Problema que eu tô quase morto aqui. E aí cara? Ei, deixa eu perguntar. Eu vi vocês chegando ontem à noite com a Rick e... Quem é o cara? Quero todos. Quero todos. Não posso comprar? Eu não... Quero dizer... Ele vai ficar bem? Eu passei pra conversar com a Eddie e... Ele não parecia nada bem. É... Ele vai ficar... Ei, até mais. Vai melhorar assim. Vambora, vai galera. Vamos na sorte aí porque... O negócio tá feio. Vamos lá. Calma, eu já faço isso, ok? Ok. Ok, vamo lá. Abre aí. Tô meio zerado, até escala essas coisas aqui. Vai ser difícil fazer assim. Vamo lá galera. Lago Lost chamando o Deacon St. John. Tá aí? Tô aqui. Tô, Rick. O que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu pra ficar por aqui e fazer uns trabalhos pro acampamento. Mas que você se recusa a trabalhar pro esquizo. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok. Enfim. Acho que estou aqui. Então passa na oficina mecânica. Temos um trabalho pra você. Tá bom. Ok. Desliga. O que tem aqui de bom pra gente? Vai ficar dia? Demorou galera. Vambora. O Brian. Eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é... Claro que sim. Ok. Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. O Brian. Ah, que droga. Vixe, problema. O Brian. Responda. Seus amigos estão aqui. O Brian. Eu te disse, não são meus amigos. O que é esse? Aproxime a D. Tá bom, tá bom. Eu sei. O que você quer que eu faça? Não sei desses rastreadores. Não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Me avise. Me avise quando eu estiver... Siga a pesquisadora. Ela tá pra investigar um espécime infectado. Um frenético. Que foi identificado em uma cavernadária. Eu consigo saber. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só. Fica perto dela. Quando estiver perto o bastante eu vou poder interceptar os dados dela. O Brian. Ainda tô procurando as informações que você quer. Não faz perguntas. Por que caralho eu tô falando contigo? Desligo. Responda um pessoal. Vamo lá, vamo lá. Tô de boa. Lembrando que os pessoal da Nero eles não... Não podem ver de jeito nenhum. Doutora, agora é por você. Como que eu vou entrar ali? Logo vai escurecer. A gente já vai embora daqui. Sai daí cara. Sai da porta aí. Senão eu não consigo entrar. Caralho, que frio. O aquecedor do seu traje tá ligado? Um salto a segundo. Você gosta mesmo de ouvir a própria voz? Não é nem a minha vez pela escala de trabalho. Você vive, reclama. Te avisa se precisar de ouvir. Será que não tem outra entrada por aqui? Talvez, hein? O que a gente tá fazendo aqui, afinal? Temos combustível de sobra. Eu conferir. Valeu. Temos outra entrada. O que a gente tá fazendo aqui, afinal? Temos combustível de sobra. Vai embora quando a doutora terminar. Doutora. Sim. Eu nunca entendi. O que? Toda essa coisa de estágio 1, 2, 3. Como assim? Vamos lá, tá perto. Quer dizer, esse vírus é o que é, certo? Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso. Ok. Eu sei que eu sou um soldado. Antes dos frenéticos. Eu me formei em biologia. Me explica o básico. Sério? Manda ver. Ok. Na verdade, não sabemos. Mas os exames de sangue mostram... As evidências sugerem que o vírus se espalha pelo sistema linfático. Se reproduzindo e atacando as células em escala catastrófica. Atacando. Mais precisamente. Expressando... Fica perto dela. Merde essa que ela tá fazendo. Câncer. Você ouviu isso? É. Eu tô nem abrindo. Olha pra mim. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez seja muito grave. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. O que? Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são. Porque é isso que o vírus quer deles. O que tá dizendo? Estou dizendo. Meu Deus, o que eu estou dizendo? Terrorismo. Tá dizendo que isso foi intencional? Eu não sei. Isso. Ela terminou. Tá, ok. Hora de me mandar daqui. Bora. Vamos lá, galera. Só sair aqui pro fundo. Vamos lá, galera. A missão. É uma missão. É uma missão. Concluído. Volte ao acampamento. Bora. O'Brien. Responda. Conseguiu os dados. Recebendo agora. Obrigado, vagabundo. Que merda foi essa que ela disse, O'Brien? Sobre esse... Vírus. Seja lá o que for. Ou o que... O que ele tá fazendo. Eu quero saber o que tá acontecendo, O'Brien. Por que eles estão aqui? O que você tá armando? O'Brien? Ok. Vou manter contato. Desligo. Ai, cara. Eu não vou aguentar isso pelo outro tempo. Não dá pra abrir esse. Não dá pra abrir esse. Também não. Não precisa dar pra abrir também, tá? Chico. Tá aí? Sim, Ricky. O que foi? Eu só queria dizer que... Eu sinto pelo que aconteceu com você. Pois é. Eu acho que não senti tanto quanto eu... Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazendo aquela faca de amputação, você não estaria sofrendo bem com isso. É, que bom. Facilitou pra arrancar um pedaço dele. Enfim, eu... Tomara que... Ele sobreviva. Ele é meu amigo também, sabia? Ei, olha... Obrigado por nos aceitar, Ricky. Que eu... Tenho que ir. Desligo. Chegamos, Ricky. E aí, Rick. Você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick. Sim. Lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley. Pois é. Nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar. Uivo? Que? Uivo? Não. Eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra atingidas de vermelho. Chamava atenção. Não. Aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos pra nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos antes do Blair. Espera um segundo. Então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela tava armada. Só não tava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. Ah, o que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ah, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Dick. Cuidado, Dick. Tem que ir lá acabar com o Red Relay. Só que antes eu precisava dar uma curadinha, né, cara. Vai, fabrica. Da uma usadinha aí, vai. Você tá quase morrendo, cara. Meio longzinho, né. Seria legal dar uma enchida nessa moto aí. Vamos lá. Cadê o mecânico? Vamos sair da moto aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá legal, ok. Eu completo. Desempenho. Quero saber desse motor. Já posso comprar um motorzão? Não é motor que eu quero, não. Quero tanque de combustível. Quero esse. Preciso do nível dois. Tô quase lá. Claro. Beleza. Beleza. Avisa se precisar de algo. Pode deixar que eu aviso. Vamos lá dar um jeito nessa missão aí. Só seguir meus GPS ali e vambora. 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 Jaconson se chama da enfermaria do lado norte respondendo. Jacon? E aí? Ah... Luzon, você tá bem? Você tá pegando-se? Luzer, e aí? Nada, eu... Tô todo saco cheio de ouvir a rádio Oregon Livre, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Jake, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você arranjar uns antes sei lá o que, saca? Luzer, eu... Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando? Aí, Ricky, eu tô no campo Pioneer, isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo? Tem algum dos nossos homens aí? Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos, né? Não esqueça, eu vou achar o cara. Desliga. Não, não é só isso. Vamos devagar, hein? Não deixe escapar! Pelo momento, a gente tem que ajudar. Pelo momento, a gente tem que ajudar. Ah, não! Não, não! Cara, hein? Quase que eu... Falei pro cara errado. Falei pro cara errado. E ele já era do... O que foi isso? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Que mais? O que mais? Vamos dar uma olhada aqui dentro Ela estava merecendo Aquela lá que eu matei Ela estava me desrespeitando Todo mundo viu Ela te disse Eu não levo o desaforo de ninguém Eu disse pra ela Cala a boca ou eu atiro na tua cara E ela me ouviu? Claro que não Ninguém nunca me ouve, caralho Bom, agora ela está correndo Ninguém te desrespeitou O que foi isso? O que te mexe? O que aconteceu? Se der pra ir na surdina É muito melhor Vamos embora Chegou uma galerinha aí Escondindo pra cá Pronto, escondido Complicável 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 Eu vi alguma coisa Cadê o meu avocado? Cadê o meu avocado? Pegou? 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 O que? Já era, galera Só na furtividade Vamos matar logo Esse Radley aí Aqui a gente tem que ir pra dançar O barulho E aqui a gente tem que ir pra dançar E aqui a gente tem que ir pra dançar ae Ae Tal que parece, não é aqui. Ali vem alguma coisa. É isso, hein? Mas um kit médico precisa de um monte. Tá falando que tá lá atrás. Estou aqui em algum lugar, hein? Estou aqui em algum lugar, hein? Estou aqui. Aqui eu não vim ainda. O que é isso? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. E aqui? Como é que você perdeu? O que tem ai de bom? Tinha como entrar aqui dentro? Parece que tem como entrar Essa porta aqui dentro Essa porta aqui dentro Trancado Mas tem duas portas, não tem? Trancado As duas portas estão trancadas E até outra forma de entrar Esse punhão? Ela tava merecendo Você conhece o tipo Agora eu me peguei Quem tá atindo? Já era? Tem alguma coisa ali Quem diria hein? Já era, peraí Vambora? Vambora Vambora Escondido em um desses barracos É? Já achei, cara Fica tranquilo Só ir embora agora Vambora 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 É? Vambora É, Dick, tá aí? Dickon St. John chamando a enfermaria do Lago Lost e responda. Dick, e aí? Eu tô meio zooso, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Uzer, e aí? Nada, eu... Sabe, gente, a rádio mora é bom. A rádio mora essa merda de conspiração, câncer, né? Dickon, a Ed disse que eu teria morrido se não fosse você, arranjar alguns antes sei lá o que, saca? Ó, o Luzer, meu mano. Deve ter sido divertido. Me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se uniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa. Sim. Eu ainda consigo sentir essa faca. A faca. A faca. É melhor que os Reapers. Se você não estivesse lá pra... Pra me segurar... Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Agora tá feito, Luzer. Tá feito. Acabou. Ah, Dick. Foi mal. Eu tô... Ficando meio sonso. Adorava a vida pra cá. Pois é. Daí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... Tenho uma cama. Me chamando. Desliga. Escuta, Buzer. Já era. Bo... Ei. Ei, Ricky. Eu peguei ele. Já era. Deacon. Que alívio. Além de você tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Ah, beleza. Ok. Eu vejo você depois, Ricky. Já era. Última zona de guerra. Última zona de guerra. Confiança 1 aí. Novo ponto de habilidade. Vai deixar pra gastar depois. Precisa de algo? E aí, como é que tá? Preciso. Dá uma arrumada na moto aí, por favor. Dá uma regulada nunca demais. Vou completar. Tá no teste já. Tô com bastante dinheiro. Ok. Avisa se precisar de algo. Ficou tranquilo e na boa. Pode até o local fluir com rios enterrados. Onde que eu chego lá? Tá aqui. Tá do lado, praticamente. Tranquilize. Vamos ver o Buzer? Tick. Eu tava pensando sobre o que você disse. Sobre fazer alguma coisa pra fazer a diferença por aqui. Pagar o acampamento. Tô ouvindo. Você tem uns minutos? Eu quero te mostrar uma coisa. Tá, eu acho que posso te dar uns minutos. Ó, velhinha difícil. Pra onde a gente vai? Você já visitou as cavernas ao norte do lago? Conheço. Anda, vê se consegue acompanhar. Ah, ok. Vamos. A velhinha tem pique, hein? Eu tenho mesmo que trabalhar no banhado hoje e ver se tem algum frenético preso na lama daquele lado. Quando foi a última vez que você subiu lá? Mais uns anos, acho. Quando eu era criança, a gente vivia naquela caverna. Meu velho se considerava meio geólogo. Enfim, como eu tava dizendo, ele passava horas falando sobre como essas cavernas se formam quando o fluxo de lava seca por fora, mas o centro derretido continua fluindo igual um rio enterrado. Tem as cavernas grandes que atraem os turistas, tipo ametólios aí em cima. Mas tem muitas outras espalhadas por aí. Ok, ok. Estamos chegando na rodovia. Precisamos ficar quietos. Chegamos. Ok, salvacha, salvacha. Isso, morre. Meu Deus! Foi pra isso que me trouxe aqui? Pra sentir o fedor de um bando de frenéticos? Ok, ok. Não, vem comigo. Pera, pera, peraí. Te seguiram? Onde é que a gente vai? Você vai ver. Vamos lá. Não chegue muito perto. Se abaixa. Que merda que a gente tá fazendo, Dick? Não me parece ser muito esperto, mesmo por um vagabundo. Espera aí, espera aí. Você lembra que me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia no verão, entupindo a rodovia 97 e a I-5? Em julho, as pessoas fediam tanto quanto esses frenéticos. Bom, você tinha razão sobre uma coisa. Esses frenéticos, os grupos grandes que o pessoal chama de hordas, acho que são o motivo da gente não conseguir reduzir o número deles. Como assim? Pensa, cara. Faz mais de um ano que eu tô rodando pela merda, caçando recompensas. O Boozer também. A Rick, o Esquizo, mais um pessoal. Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns. Alguns. Beleza, mas a quantidade deles nunca cai. Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante nela, subindo e descendo a rodovia de Santian. Milhares de frenéticos entrando no vale do lado norte, pelo norte, nas casquinhas. E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia tá fechada. Ninguém foi ao sul do desfiladeiro de Santian em anos. Não tá fechada pras hordas. Os frenéticos são o motivo dela estar fechada. Enfim, o que eu quero dizer é que as hordas entram toda noite. Não tem nada que a gente possa fazer pra impedir. Isso você tem razão. Perdi muitos homens tentando na época. É, eu sei. Eu tava lá. E toda horda que passa deixa uns perdidos. ou acontece alguma coisa e ela se desmancha. E aí, é frenético por toda parte, até o horizonte. Você não precisava ver pra saber que eles estão por aí. Se a gente descobrir um jeito de impedir as hordas de passarem, talvez a gente consiga um avanço reduzir os números deles. Aumentar a segurança. Liberar mais áreas pra plantio e irrigação. Isso. Então, como a gente faz isso? Você sabe muito bem que não dá pra encarar uma... Como é que foi que você chamou isso? Uma horda? Como a gente vai encarar uma... É assim. Puta que pariu. Eles ficam lá dentro o dia inteiro hibernando, sei lá o que os frenéticos fazem. Quer dizer que você tá pensando em... É? Explodir a porra toda. Coloca a dinamite ali, ali e ali. Derrubamos uma montanha de rochas e lacramos essa merda. Beleza. Vamos prender umas centenas lá dentro. O que diferença faz? Você não entendeu. Se fecharmos a caverna, talvez eles não tenham onde dormir. Ou talvez a trilha de mijo e merda seque e envelheça e os outros parem de vir. Beleza. Beleza. Você conseguiu minha atenção. Ok. Vamos... Vamos voltar. Beleza. Meus joelhos já esquentaram um pouco. Vamos ver se você consegue acompanhar. Ah, ok. Me explica. Como que andar pela merda te transformou num especialista em frenéticos? Passa o tempo livre seguindo eles? Vendo como eles funcionam? Não exatamente. Como sabe de tudo isso? Sobre o que a Horda vai fazer? Onde eles dormem? Uns dias atrás, eu tava rodando ao norte da cratera Belknap quando um helicóptero passou. Um helicóptero? Mas que merda. Me escuta. Era um helicóptero preto. Um dos helicópteros da Nero que ficavam voando por aí o tempo todo quando a merda tava rolando. E você veio um voando. Eu segui os caras. Roubei um rádio deles. Tô tentando seguir o rastro deles, ver se tem alguma base por aqui. Suprimentos. Caralho, tipo, pra ver se o governo ainda existe. Tá entendendo? Eles tão por aí fazendo algum trabalho de campo nos frenéticos. Estudando eles. Eles têm recursos pra fazer isso enquanto a gente tá aqui passando fome, lutando pra sobreviver. É complicado. Eu segui eles até as cavernas da gruta. Sabe onde ficam? Sim. Eles tinham sensores de movimento medindo quantos frenéticos usam a caverna durante o dia e... Mike, eram milhares. É mesmo. Eles disseram que todos os frenéticos da área de Cascade, ao sul do Lago Crater e ao norte da Pedra Smith, todos eles usam essas cavernas vulcânicas pra hibernar. Então, se a gente explodir as cavernas, talvez sobre menos deles pra incomodar. É uma ideia, não? Chegamos. Aí. Essa sua ideia, ela faz sentido, mas... pra um trabalho desses, vamos precisar de bastante TNT. Você queria ajuda pra deixar o Lago Lost mais seguro. Esse é o jeito. Sei não, hein, Dick? Legal. Legal, escuta. Tenho que fazer umas coisas, ok? Mas me encontre na ponte daqui a alguns minutos. sei onde conseguir isso. Demorou. Sem John. E missão concluída, fluir como rios enterrados. você tinha que estar na fazenda uma hora atrás. O cara disse que tem uma pátia esperando. Pois é, esquiso. Então, eu tô ocupado. Sabe, o Iron Mike e eu estamos justamente saindo em uma missão. Você e o Iron Mike? Você vai pra lá hoje mesmo. Ou você e o teu namorado maneta vão ser jogado na merda. Tá me ouvindo? Sem tona e piedade. Pode. É, tá beleza. Eu vou dar um jeito nisso. Desligo. O cara já desligou, já. Não é por nada, não. É estranho. Eu adorava vir pra cá. Meu marido e eu vinhamos todo verão com as crianças pra acampar... O que que tem aí? Posso ajudar? Não. O que a gente vai fazer? Tá pronto? Aonde nós vamos? Dessa vez, você vai ter que confiar em mim. Vambora. Ok, aonde nós vamos? Sabe que o pessoal extraia das minas nessa região? Sim, é mercúrio ou coisa do tipo. Isso aí. Sinábrio. Eles extraiam o mercúrio do Sinábrio. O pessoal do leste acha que tinha minas de ouro e prata por aqui. Mas não. No começo do século XX, Sinábrio valia mais que ouro. Pra alterar a mina, você precisa de dinamite pra expandir, abrir novos túneis, limpar desabamentos, essas coisas. E pra ter dinamite, tinha que ter um registro na cidade e manter cópias das chaves de todos os depósitos na secretaria. Espera, o tribunal municipal? Onde fica isso? Achei que você sabia. É no velho prédio federal. Velho prédio federal? Lá no campo Sherman? Jesus, Mike, mas... mas pra quê? Você me disse. Dizem que nunca mais ia pisar naquele lugar. Eu disse? Não lembro. Você tava bêbado. Foi quando o Joe foi morto. Eu te disse por quê? Não! Aqui! Vira aqui! Vira aqui! É aqui! Chegamos no lugar. Mike, esse lugar deve estar lotado. Eu não acho que seja uma boa ideia. É. Se o tempo não mudar, estaremos seguros. legal. Aquilo ali é o antigo prédio federal. É pra lá que a gente vai. Olha, lotado de frenético. Não vamos procurar a entrega. Não entra nas portas. Anda. A gente tem que vir pra cá. Aonde nós vamos? Vem comigo. A chave vai estar com o secretário. E você sabe onde ele tá? Onde o corpo dele tá? É. Acho que sim. O que será que tem aqui dentro? Ah, meu Deus. Que merda é essa, Mike? A mulição acabou... em duas semanas. Duas facções pediram uma trégua. Um encontro. bem aqui. Ah, sabíamos o que ia acontecer. Sabíamos o que ia acontecer e nos preparamos. A luta... não durou muito. Mas foi feia. Eles tinham munição no fim das contas. Merda. Acabaram com tudo. Como eu disse... Duas pessoas saíram vivas da cidade depois de tudo. E tem dias... que eu queria muito não ser uma delas. Que milagre o cara que está saindo. O comissário tá ali com roupa de Mauricinho. O que? Pega a chave pra gente poder sair logo daqui. Você não tá nem aí pra fechar as cavernas. Você me trouxe aqui? Me trouxe aqui... porque queria que eu visse isso. Não é verdade. Beleza, pegou a chave? Vamos pegar os mapas das minas, como eu disse, e vamos arranjar dinamite mais do que suficiente pra fechar todas as cavernas do vale. Mentira. Mas tem razão em uma coisa. Não me arrependo de você ter visto isso. Não tô te entendendo, Mike. Eu tô falando da guerra que tá a caminho com os Rippers. Essa que o esquizo quer tanto. Você acha que ele liga pra quanta gente vai morrer dos dois lados? Deixa pra lá. Vem. Vamos acabar com isso. Achei a porta. O lugar tá bem fechado. Anda. Precisamos descobrir como subir. E cheiro de coisa morta aqui dentro. Larga tichas. É, já sentiu o cheiro. Encrenca. Nunca gostei muito de crianças. Elas sempre me davam nos nervos. Era uma das feridas no meu relacionamento com a minha. Chegamos. Ok. Beleza, é isso aí. Agora temos os mapas de todas as minas mostrando onde guardavam a dinamite. Beleza, vamos nessa. Os Rippers. Ouviu? Sim. Tá esperando alguém? Não. Posso contar com você? Ei, eu não gosto de arranjar encrenca, mas... Acabo com ela se for preciso. Fica atrás de mim. Aí, eu sei me cuidar sozinho. Eu não disse que não sabe, mas lembra da última vez que você veio pra merda? Como eu disse, vou ficar atrás de você. Vamos, que dá. Então, vou chamar a atenção. Fica aí. Tem gente vindo. Eu não vou cair. Merda! Fui atingido! Foram todos. Vamos. Vou logo atrás de você. Está detonando a gente. Se abaixa. Se abaixa, tá. Frenéticos. Vamos atrair a cidade inteira pra cima. Ok. 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 Como assim? Granato. Onra! Unito! Arroba! 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 Enfimido! Onde está? Funciono! Enfimido! Fimido! Enfimido! Enfimido! Chamos! Yara! Arroba! Tem um guardião. Abaixa! Pode deixar! A minha boa! A minha boa! A minha boa, a minha boa! Eles estão fazendo um trabalho duro para a gente! Nós levamos! Mas ele consegue acompanhar, velho? O que é isso? O que é isso? Cadê você? Vai! 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 O que é que ele matou ele? O que é que ele matou ele? O que é que ele matou ele? Bora mais. Jesus que confusão, você sabe por que ninguém visita o Campo Sherman, se a Eddie descobrir que você está aqui se arriscando desse jeito, ela vai ficar puta. Olha, como é que ela vai descobrir uma coisa dessas? Não faço ideia. Bora. Bora. Bora mais. Então, sobre os Rippers, o que você queria que eu visse aquela merda? Sabe, Dick? Eu sempre achei você meio parecido comigo, naquela época. Como assim? Você está pouco se fudendo. Ah, você se importa com seu amigo, não quer ver ele morrer. Mas comigo? Qualquer outra pessoa na porra do planeta? Eu acho que não. Quem se importa com os outros acaba morto. Pois é, tem razão. O problema, quem não se importa também acaba. O que as pessoas de bem do Campo Sherman fizeram foi parar de se importar com qualquer um, menos eles mesmos. É fácil matar uma pessoa quando ela é só um pedaço de carne parada entre você e o que você quer. Eu esqueço que é matar os Rippers porque ele acha que eles não são mais humanos. Eles não contam. Eles estão impedindo ele de ter o que ele quer. Oh, eu não entro nessa. Comigo não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ih. Essa foi complicadinha aí. Sabe, o esquizo, ele... Me pergunta por que eu sou pacifista. É assim que ele gosta de me chamar. Ele... Ele acha que todo mundo vai morrer. E aí? Mas, será que vamos todos morrer? Eu sim. Os frenéticos não vão durar pra sempre. Então, quando eles se forem, vamos precisar de gente por aqui pra recolher os cacos. Ei, olha só. Ei, ei. Eu não gosto do Carlos e dos Rippers, muito menos da Tucker ou do Copeland e o clube de paranoicos dele. Mas olha aqui. A questão é, Dick. Eu não vou me esforçar pra matar nenhum deles. Mas... Já tive minha cota de matança. Mesmo se o Carlos vier atrás de você? Vou manter minha trempa. Pode apostar. E você pode buscar sua vida, cara. E... Missão concluída. Posso contar com você? Aero Mike. Confiança mais 400. Todos nós fizemos coisas. E... A Trator. Onde que tem esse Trator ali? Ha! Maio. Eu não aceito a aposta. Sua trégua não vai durar. Pois é, uma vez na vida eu concordo com o Skiz. Os Rippers. Eles não são humanos. Não mais. Vamos lá. Não ganho. Complicado. Complicado. Vamos pra próxima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado. Onde a gente está? A gente está aqui, ó. Merda! Agora não consertar. Acho que eu devia dar uma olhada nele. Tomara que ele esteja acordado. Vamos lá. Econcentral, aqui é o Lago Oeste. Responda. Oi, Mike. Aqui é o D. Me disseram que pegou Shane Riley, mas quando subterrata ele não tinha ninguém no barraco. Pois é. Sobre isso, Mike... Eu tentei prender ele. Tentei mesmo. Mas ele... Bom, foi uma briga feia, então eu não tive muita escolha, Mike. Não tive. Aham. Já lembra o que eu disse sobre como as coisas funcionam por aqui? Sim, sim, Mike. Eu lembro. Descente! Como? Não, não. Valeu, Rick. Pelo que parece... Que não tem nada de interessante. Acabando com a minha picareta aqui, cara. Acabando com a minha picareta aqui, cara. Tick, tem que se apressar. Ricky, o que foi? Aquele cara que a gente estava procurando, o Eric Lynch, que matou o Campbell e o Reed na fazenda. O Lynch, velho da puta. Você sabe onde ele está? Sim, sim. Ele está na margem norte, no velho cais de barcos. O Esquizo queria ir atrás dele, mas o Iron Mike disse para te chamar. Eu pego. Valeu, Tick. Corre. Vamos embora. Capitão Corey. Chama o Capitão Corey. Só chama ele, caralho. O posto avançado está sendo atacado. Acabo. Nós temos que evacuar. Acabo. Tem mais deles vindo. Acabo. Alguém precisando de ajuda. Alguém? 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 E aí, Jacob? Calma, espera aí. Tô chegando. Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. O quê? Acampamento? Tem um acampamento? Onde? Onde? Me mostra. Eu vou. Hot Springs, Copperland, Iron Mike. Vou mandar pro Iron Mike. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Ah, cara! Valeu! Valeu, valeu! Eu já era! Puta que pariu! Eu já tava morto, tá ligado? Obrigado, cara! Eu não sei nem como agradecer! Obrigado! É, avisa que foi o Deacon sem John. Eles me conhecem. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Isso aí, cara. Vamos continuar. Deacon, quando tiver um tempo, passa no acampamento. Apareceu um trabalho. Mais um? Rick, tá bom. Bom, ok. Vou passar aí. Desligo. Preciso terminar de queimar essa zona infestada. E aí, galera? O'Brien, eu tô em um dos sinalizadores, perto do acampamento Rogue. Vagabundo. Vagabundo. Ah, Saint John, quer dizer, recebido. Por que eu tô aqui? Tô vendo um helicóptero indo até esse local. Prepare-se. Desligo. Ah, então é por isso. Mais uma, presidente. Mais uma, presidente. Sérgio, eles devem ter chegado na sua posição. Tá vendo eles? Sim, sim. Meio difícil de não ver. O que você quer que eu faça? Fica perto do pesquisador. Você tem que manter a proximidade. Eu não vou conseguir interceptar os dados. Ok, beleza. Vente. Me avise quando a zona de pulso estiver liberada. Dessa vez, preciso que você partiu daqueles rastreadores ou transporte lindas. Não, não, não. Uma área. Um helicóptero. Me avise quando estiver tudo limpo. Ok, preciso colocar um rastreador naquele helicóptero. Aqui tá limpo. Vamos, Adore. Vocês só precisam de espaço. A zona de pulso da cidade. Eles não podem me ver. Verificação da área completa. Então, o que vocês estão aprontando por aqui, hein? Resolveram parar e abastecer o velho posto da Veltro. Ok, agora nem minha vez pela escala de trabalho. Vai parado a placa de escala. Como o comandante? Eu pareço como o comandante. O'Brien, o rastreador tá no lugar. Você deve ter recebido a telemetria. Recebido. Isso, espera. É isso. Você não tá limpo. Olha ele aí. Conservação de campo 2060. Completamos a largadura de 24 minutos, incluindo em Marion Forks, no cemitério Pioneer, na madeireira da rodovia Cascade, na parada de caminhões da estrada Bel Neb. Como não era o nome mesmo? Ah, Crazy Willis. Isso. Bem rústico e turístico. Tem coisas do passado que não fazem falta. Crazy Willis, ao sul da cradeira Bel Neb. Uma pergunta. Um ninho aqui. Os ninhos. Por que eles fazem isso? Não sabemos. Por que eles só fazem ninhos, sabem, em construções, estruturas, camadas, lugares assim. Temos uma teoria de que... Quer dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens fariam ninhos nas árvores ou no mato, só em casas. Terminou? Desculpa. O pessoal do laboratório tem uma teoria. Certeza que quando quiserem falar a respeito, vão descer até os alojamentos para avisar. Meu Deus. Eu só perguntei. Eu também percebo as coisas. Você sabe que eu não era um soldado. Posso continuar? Claro. Ao sul da cratera Bel Neb. Algumas áreas silvestres de Bel Neb não foram pesquisadas devido à proximidade de acampamentos humanos dos ninhos. Particularmente, um grande acampamento em... Salome, Hot Springs. Ah, isso. Gonçalo. A cidade de Rhodes, ela dançava à sua frente, quando ele fez um juramento prometendo a ela qualquer coisa que desejasse. Ela disse, traga a minha cabeça de João Batista e o reino desse seu. Já era. Belo nome para um hotel. Bate, meu Deus. Brinca. De novo. Tem coisas do passado que eu não sinto falta. E o concluído? Deu. Isso. A... A Bíblia. Agora tá... É sempre bem. Agora que a gente tem um postivo suficiente para voltar. Vamos pra casa. Não dará. Não acho que é sobrevoar. O combustível é o nosso menor problema quando a gente tá no chão. Se concentra bem. Mas vai te dar. Será que vai te dar ok? Agora eu só preciso subir aqui as coisas que eu te deixo. Vai que deu. Acabou? Acabou? Já era. De prima. Aniversariantes. Aniversário de Herodes. Vamos lá dar uma olhada no Bull. O'Brien. O'Brien, tá na escuta? Não posso falar agora. Vou estar nesse canal mais tarde. Desligue. O'Brien. O'Brien. Saco cheio de ser teu palma do lado, O'Brien. Onde está. O'Brien. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Chegamos, mais um pra mim. Comprar! Já era Quando eu tava lá na merda, uns meses atrás a gente viu um monte de problemas Vamos lá ver o nosso Bowser Nosso caro amigo E aí irmão Jake Eu não sei você, mas Eu preciso de uma mãozinha Ah Você deitado Sim senhora Ele ainda não pode receber visitas mas eu preciso de uma mãozinha Ok, te vejo depois Eu fico por aqui Ei doutora, agora é sério Eu poderia tocar piano quando tudo isso acabar? Muito engraçado William Deitado Ok Eu podia tocar com os palitos Sério Seria tipo Como você pode ver Ele vai ficar bem A febre passou totalmente Que bom Que bom, beleza Eu tenho que cuidar de umas paradas Como eu disse antes O William deve a vida dele a você O Boozer não me deve merda nenhuma Eu devo pra ele Ah Eu salvei mais dois O Ed e a Mia teriam morrido sem antibióticos E você conseguiu Achei que devia saber É Isso aí O Boozer pelo menos tá Tá ótimo E Missão concluída E uma conquista alcançada Irmãos de arma Precisa de uma mãozinha Muito bem galera Ó Espingarda do Boozer Parece que ele tá melhorando E com isso nós finalizamos nossa gameplay de hoje galera Ela vai ser um pouquinho mais curta Porque estamos aí Voltando hoje Espero que vocês tenham gostado Falou galera E aí galera do canal Forgot Infine Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado aí galera Forgot Infine Games O canal de jogos da nova geração